O caminho é difícil e cada um escolhe como deseja segui-lo. Assim como fazemos nosso destino, podemos construir uma cidade. Leva tempo, é preciso respeitar as tradições, estreitar os laços. O gesto que celebra nossa cultura cria raízes, fortalece nossa identidade. Evolui pelo bem comum, com alegria, atenção, cuidado. Dedicação. Assim faz o povo de Rondonópolis, esta mistura de muitos Brasis. Um povo que sabe segurar as rédeas de seu destino. Dá valor ao trabalho realizado e se une. É a favor de um futuro melhor para todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto